Acredito que esse é um momento histórico para o PT no Recente e para o PT no Brasil. E acho que em particular para a juventude petista e não petista. E ressalto isso porque eu comecei a minha militância política num movimento de igreja de jovens chamado JOC, Juventude Operária Católica. E ter uma atenção para os jovens é acima de tudo ter uma atenção para o futuro. Porque o futuro nós estamos construindo no nosso dia a dia. E acredito que na medida em que nós temos essa preocupação em formar, em garantir a sua formação política, é a preocupação em tirar o jovem da alienação. Sem sombra de dúvida nós estamos contribuindo para construir o futuro da cidade, a cultura do Estado, o futuro do Brasil e o futuro da humanidade. Por isso temos que acreditar, apostar e acima de tudo investir na juventude porque ela é o futuro que nós estamos construindo hoje. Obrigado.